Deus, ela diz no coração dela, pai, mas por que que tudo isso acontece? É hoje, hoje isso mora, hoje isso acaba, hoje isso tem um fim. Que o Espírito Santo é dentro da tua casa agora, meu irmão. Ele visita aquele lar e diz, eu vou a partir de hoje cantar, a partir de hoje eu quiser. Porque tu fez um compromisso comigo aqui nesse lugar, e eu estou aqui para te honrar. Estou aqui para te dizer, que a partir de hoje, todos os teus sonhos serão realizados. Todos os teus projetos de vida que você colocou, durante toda a tua caminhada, eu estou realizando agora. Te digo agora que esse que tem a rua, e essa bombadinha, sai da tua casa agora. Veja o meu pastor, um beijo agora. E tudo aquilo que há de voltar, não é o nome de Jesus. A vida é assim de uma forma. A vida vem assim. Se eu vou inteligente, essa mulher é naquilo que eu vou falar. Ela é diferente de um povo, e ela sabe disso, meu irmão. Porque minha sabedoria não foi homem, se eu sou filho. Ela vê outras pessoas, meu pai. Com menos capacidade do que ela, para hospedar aquela pessoa, eu não consigo ter que ela. Porque eu sou tão sozinha. Porque eu sou tão triste. Porque ninguém gosta de mim. Quero te dizer, meu irmão. Existe alguém. E eu sou teu. Irmão. Obrigado.